Música Música So after, I want to do only four times, right? Only four times right here. So, yeah, some people was texting about my swag with, uh, Adidas and shoes. Yeah, yeah. Some people were asking about that. We all have some questions to ask. Your mom, again, five, six, seven, five, six, seven, go. So after this one, I'm right here. So hold on, pa, ton, no, no, pa, ta, ton, ta, 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 ta. Ta, 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 ta Tá fatá, slow, tá, 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 tom. Tá bem, tá bem, tá bem. Mas diz assim, vai se ser aqui logo. Tô, dingo, tá, 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 tá. Não, 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 sim. Yeah, let's see how that sounds go. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 I go to the side. I go. I don't step aside. I stay in the middle. So, right now, I go right here. Pa, 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 pa. That's what I'm doing. No, I'm not pushing. I'm not doing this. I'm just throwing the following. Throwing flat. Throwing flat. Throwing out. Moving on the side. Moving on the side like I'm doing this ginga. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. All right, so let's go. Five, six, no. Keep on doing that like shit. You just do the shots, I can't. Let's go. Come on training. Hey. Keep the fucking training, niggas. All right. On the beat, on the beat. Just keep on doing that. All right. Six, come right there. Stay right here. Right here. Five, six, seven, let's go. 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 Seis, let's hit. Five, seis, ...five, six, ... ...seven, ... ... and go, down, 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 down. I'm doing it again. Five, six, ... ... and set, ... ... and go, down, 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 down. Okay. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vai, filho, vai, vai! Tcha-cha! 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 Vá! 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 Eu confiei, só que você não voltou E o tempo em meu amor, cadê o meu amor, cadê o meu amor, cadê o meu amor Eu vou te dar um tempo, cadê o meu amor, cadê o meu amor, cadê o meu amor, cadê o meu amor, cadê o meu amor por quê, por que você está indo? Pa, 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 pa. Você é tudo onde está, mas você é você olha o lado. Este é o lado direito. Lá, o lado direito é assim. Aí você começa. Mais, uns 5, 6, 5, 6, 7, go. Pa, 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 pa. Nice. Pa, 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 ta, ta. Alright, so, your head has to be straight, alright, again, your slow back, your back needs to be right there, straight right now, now you're not seeing too much right there, force your back to be straight right here, to lift that arm up, especially when you're doing that movement right here, so you want to do pa, keep that movement up, pa, 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 no, don't do arm deleter, man, pa, 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 wait for the pa, 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 alright, but you know what I did, alright, let's go, behind that, you know, alright, six, set, you want to turn, alright, let's go, you want to turn, pa, 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 coming, pa, 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 pa Anão, 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 anão. Ação, anão, anão, anão. Adoram. Estão de forma aqui, vai facendo a direção. Para ficar no lado. Para aosa, ação, arðina. Ação, ação. Não, está é assim, você está fazendo uma direção. Faz, faz, faz. Vem, 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 vem. Vem, vem. O que é isso? So this one right here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, all right? You're not doing well, you're not doing well. Again, let's go. 5, 6, 7, then we go. 1, 2, wave. 2, 2, 5, 5, 6, 7, go. 1, 2, and then we go 3. The leg go first, not the body. Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, the leg go first. Then we go 4, 5, and then the leg go first. 6, no, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spend time on each hip. You're not doing that. Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Again, but you don't go. You actually stay. Look, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 2, 3. See, that's my portion. You go, and then you're going right here. That's what the movement look like. That's not the movement. Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Again, stay there. Again, 5, 6, 7. Jingle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. That one's got to go more. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 1. No, no. You've got to make a belief that you're going the other way. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, you've got to go all the go. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. All right, try that. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I wasn't going to do that. I'm not a shingle. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. All right? Again, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You rush on the first 1, 2. It's look. Look. 1. See, I first put the weight. I go and then, stop. My weight is dead. Then I transfer my body. Try that. 5, 6, 7, go. 1, 2. Yeah, then you transfer your body. No. You did 4 steps there. So, look. 5, 5, 5. 5, 6, 7, go. 5, 5, 5. And later. Again, 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 again. 6, 7, go. 5, 5. See? On the second one, you stop. Because it's 5. Ta, ta, ta... Now you, now you Stay Again you, pa, pa, sa Ki, caralho! 5, 6, 7, go! Pa, pa, sa! Pa, pa, sa! Yeah, that was the most important step Vamos lá, vamos lá. 5,6,7, vamos lá. Ba-ba-do. Ba-do. Ba-do-do. Ba-do. Ba-do-do. Ok, vamos lá pra cima. Você quer ensinhar, filhado? Vamos ensinhar! Estranho! 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 Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo 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 Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Amém. Sim. Manda, shake my hand. Toma. Sia. Mais. Chega, 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 chega. Chega, chega, chega. E aí, up. E aí, up. Hands up. Cosa. Cosa. E aí, up. And you're up. You look straight. It looks like a monster. Come on. Cosa. 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 É isso aí. Depende seguida minha vida Deste quinto sei te da minha vida Múlres Quando peでも Nos fomos Essa é sua mãe, sua última palavra. A cabeça, a cabeça, a cabeça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos fazer um movimento que você tem problemas agora, é a simples coisa. Quando eu disse que você tinha um movimento, você não poderia fazer. Eu disse que você tinha um movimento que você tem um movimento que você tem um movimento. Você tem um movimento de movimento que você tem um movimento mais forte. Como você consegue me fazer um movimento que você tem движetamente na base alta direção pela sulla one boats com a gente. Cada um movimento que você tem, muito parado aquele corpo um movimento mais uma grande energia que você tem. avegunte, em que você você tem um movimento stolico com uma base alta direção。 Clique em movimento薪 tochalamente e mais um movimento entre você e seu wszystkich boas. Além do movimento, duas ervas em movimento, os estão empereis. Vamos lá. 5, 6, 7, go. 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 Toma, 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 see, ta, and it's like a lift, right, so you go, ta, Toma, 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 see, that one is a, clah, clah, yeah, she won't notice, because you're going right here, two back, another back, clah, clah, boom, on the time that you up, you're already together doing the chatter, it's one motion, let's go. Five, you understand, five, six, seven, go, pa, 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 almost there, almost there, your head just got to be a little bit more on the other side, again, five, six, seven, go, pa, 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 again, five, six, seven, go, pa, 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 ra, ta, 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 ah, no, the second, the second back, the second back, First back is alright, just alright, tap, tap, yeah, you got a difference in the two of them, first, second, alright, but right now it's like you're just stepping, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, first, second, manda, yes, toma, come on, yeah, that was much better, again, 5, 6, 7, go, pa, pa, ay, now man, you shot, fuck that, nah, 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 you're not putting good on the first one, pa, send, look at this, look at this, again, get a step right there, maybe it's you, again, 5, 6, 7, go, pa, pa, kick, kick, yes, that's the first, again, good, pa, now you play soccer, you don't know how to do this move, Oh, fuck, 5, 6, 7, go, JJ Okosha, mother fucker, pa, are you too young to know him anymore, 5, 6, you know JJ Okosha, you don't know him, and he's African, VHS, 5, 6, 7, go, before Ronaldinho, that was JJ Okosha, go, he's African, the guy in there, Nigerian guy on the line, 5, before him, Huh, before him, uh, oh, he was at the same time as George Boyard, 5, 6, JJ Okosha was at the same time as George Boyard, Hey, 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 you don't know, you don't know, shit, I still got a bitch, I think, and I already died, yeah, 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 keep on talking, yeah, yeah, oh, he lost the last fight, We lost the last fight, okay, we lost the last fight, 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 we lost the Eu não estou com muito mais forte. Isso é muito bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 10 times. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 10 times. 2 times. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times. 5, 6, 7, go. 1, Jenga, jenga. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um, 8 times, mais smooth, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, now go back. 7, keep that, keep that behind. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeah, behind, look, behind, 5, 2, 3, 4, 5, 6, yeah, behind, look, behind, 5, 2, 3, 4, 5, 6, so right here, look, she's here, behind, and then, you wanna foul, right here, right, so look what I'm doing, mark, behind, foul, make sense, right, you wanna go as much to foul, so then go behind, cause the movement is, pa, behind, ta, 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 yeah, that's the movement, again, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, behind, ta, behind, ta, yes, that's the movement, okay, we'll go back to a half, 8, cause all that timing, again, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Então, agora, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, again, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, Ginga, 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 don, don, da low, just put the weight from side to side, Don't try to be tall, you're already short, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, Stay low, stay low, yeah, again, 5, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, there you go, good, 4, 6, 7, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, on in va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 1, 3, 2 Again, so, your last one, look, you're not, faf-8, baf-8, ra, ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta, Show me no struggle. 5, 6, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Again, 1, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Go back to 1 again. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Let's go from the top now. Alright, don't forget the jingle, Gita. Come on, let's go. 2, 3, 5, 6, 7, go. Let's go. 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Where's your face? Power's voice. There is no matter Cristian. Stop with that. There is no matter. There is no matter. Aí saindo na minha mão, Saindo lá em sua Passa! 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 Vamos lá. É vamos falar, é Eu sou Ação! Um som da cara! Deu o que tiver no novo . Em trás Em trás Em trás Atação Atação Essa é a minha fé. Não esquece de abrir seu filho, sim. A minha, minha, minha amada. Eu não vou feverei. Não é a minha fé. Eu não sei. Com vocês. Então, vamos, vamos. We, 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 we... We, we, don't know. Música 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 A school song, c'mon. Aie, up! Aie, 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 man. Men so confide. So que você não votou. You can't see it go. Patita, no face. Patita, no face. Patita, patita, patita. Patita, patita, patita. Patita, patita, patita. Patita, 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 patita. Patita, 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 patita. Patita, 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 patita . Aie, alabor, é tanto a gente no ver. Que meca, mi mulher. A bit of my opinion. And a bit of me. OK, get ready. I am gonna start the sign. You get ready, you get ready, you get ready, you get ready. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí 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 Oh, não, você ainda está no processo de actually getting all your moves cooked, certo? Então, não é que você estava fazendo os moves errado, é só que você aprende agora, certo? Você ainda tem que... Você ainda tem que se tornar como bebês, certo? Então, você tem que fazer mais your thing is not really like...